E a bola em cima, já abriu a bola novamente com o Tico, tentou o passe, mas tirou-lhe a defesa, tirou-lhe a defesa o lateral esquerdo da equipe do São Raimundo Caio Fernando. Lá vai a bola pra frente, Marcelinho Doutoque, olha aí o chute, pode fazer o gol do Princesa, ele levou, vai fazer, vai fazer! Marcelinho Doutoque, olha aí o chute, pode fazer o gol do Princesa, ele levou, vai fazer, vai fazer! E aí, GOOOOOOOL! Tocou, tiririca, vai fazer o cruzamento, Aleilson, bateu e a bola foi pra fora! Ele cobrou, a bola foi no segundo pau, ali não, no meio, Aleilson, Aleilson já abriu a bola, lá vai o tiririca, fez o cruzamento, a bola foi desviada e vai para escanteio, é escanteio para a equipe do... Vai ali, o Marcelinho, ele cobrou a bola, buscando o Banguelé, subiu de cabeça, a bola vai passando e vai para... Olha ali o Kantê, lá vai o Fabrício Kantê, ele vai fazer o cruzamento, tocou pro Tavinho, ele vai fazer o gol, a bola foi desviada, vai entrar, vai entrar, ele coloca a bola pra fora! Tá campeão, nota, da equipe, lá vai o passe na frente, pode pintar o gol, mas a bola ficou com o Valdisson! A bola fica ali com o Carlinhos, passou o Carlinhos, fez o cruzamento na área, a bola vai passando, tirou o Valdisson novamente, a bola vai entrando! E vai pra fora! Ele tentou passar, foi derrubado, o árbitro disse que não foi nada, e é contra-ataque do Mundão! Lá vai o Kantê, vai passando na força, vai levando, pode pintar o gol de empate, mas ele bate a bola! São Raimundo, mas o Tavinho tá encostando muito ali no Kantê, pra tentar o gol de empate! Vai ali o Luciano na cobrança na área, vamos ver quem sobe, não subiu ninguém, a bola ficou viva ainda na área, tira ali o Guigui, olha ali o Paulo Menezes! Já passou por dois, deu passe buscando ali o Luciano, ele pode virar a bola pro Dede, tem condições! Vai pintar o segundo, vai pintar, vai pintar, vai pintar! E a bola foi pra fora! Ivan no lugar do Banguelê, tem escanteio! Bateu ali o Raimundo na frente, a bola tá viva ainda, pode pintar o gol! Salva de maneira! A equipe do Princesa, pedalou ali o Dede, tem no meio o Luciano, ele tocou pra Luciano, Luciano dominou, vai riscar o chute, chutou forte! E a bola vai pra fora! O Rafael, vai chegando, parou, olhou, vai chutar, mas ele chuta no Max, olha o Corfinho, ele pode fazer o gol, escorregou, mas chutou pra fora! Ele vai fazer o cruzamento na canhota, ele cruzou a bola na área, vamos ver quem vai subir, subiu o Eric de cabeça, a bola ainda tá ali com o Raiteles, ele não conseguiu dominar, mas afastou o Wesley! Coicinha deu passo, buscando o Carlinhos, lá vai o Ivanzinho, pra brigar, ele ganhou, escorregou, lá vai o Carlinhos, fez o cruzamento, pode pintar o gol de empate, de cabeça, a bola vai entrando, gol! Coicinha deu passo, buscando o Carlinhos, lá vai o Ivanzinho, pra brigar, ele ganhou, escorregou, lá vai o Carlinhos, fez o cruzamento, pode pintar o gol de empate, de cabeça, a bola vai entrando, gol! Gool! Obertão! Princesa do Solimões 1! Gol do Juninho aos 4 minutos!